É o canal! O local instalado em meio à mata, com várias nascentes e cachoeiras, tem como principal serviço estudar a dinâmica da água no ecossistema da Mata Atlântica. Eles analisam o ciclo hidrológico para saber como que a água se comporta durante as épocas do ano na Mata Atlântica. É analisado quanto de água fica no solo e quanto é liberado. Nós temos umas microbacias que são monitoradas continuamente desde 1982. O princípio qual que é? O princípio é medir toda a água que cai nessas microbacias através de aparelhos denominados pluviógrafos. E nós temos estruturas chamadas vertedouros, que são aquelas estruturas de concreto por onde sai a água, que medem continuamente a água que deixa essas microbacias. Em função da entrada de água através das chuvas e da saída de água mensurada continuamente através desses vertedouros, nós podemos ter um conhecimento do comportamento dessa água no ambiente florestal. Aqui neste local existem três canteiros para o experimento do consumo de água da grama, do pinus e do eucalipto. Essas plantas são analisadas por um equipamento chamado lisímetro, que mede todos os dias o quanto elas consomem de água. Os resultados ficam à disposição de produtores que querem fazer reflorestamento em suas propriedades. A água de boa qualidade, a água boa para o consumo, para a água potável, ela é cada vez mais rara. E por isso que é importante o estudo de como a água se comporta em ambientes como a Mata Atlântica. Porque já se percebeu que a Mata Atlântica é uma área que tem uma grande vocação de produtora de água. As massas saturadas de ar que vêm do Oceano Atlântico, elas ao se depararem com a Serra do Mar, elas se elevam e se esfriam e precipitam. E isso faz com que a região seja uma região rica em recursos hídricos. E isso faz com que a Mata Atlântica é uma região rica.